Música Essa moça dessa foto três por quatro É a moça que me fez gato e sapato É com ela que você vai se casar Meu amigo eu preciso lhe dizer Essa moça só vai te fazer sofrer Me desculpe mas tô falando a verdade Meu amigo essa moça não te ama Ela usa, te abusa, te engana Ela nunca vai te dar felicidade Você vai pagar a conta, a conta da tristeza Vai ser mais um escravo da bebida O que ela fez comigo, ela vai fazer contigo Vai destruir o seu sonho, sua vida Você vai pagar a conta, a conta da tristeza Vai ser mais um escravo da bebida O que ela fez comigo, ela vai fazer contigo Vai destruir o seu sonho, sua vida Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vem tomar comigo essa cerveja Um segredo hoje vou te revelar Essa moça dessa foto três por quatro É a moça que me fez gato e sapato É com ela que você vai se casar Meu amigo eu preciso lhe dizer Essa moça só vai te fazer sofrer Me desculpe mas tô falando a verdade Meu amigo essa moça não te ama Ela usa, ela usa, te abusa, te engana Ela nunca vai te dar felicidade Você vai pagar a conta, a conta da tristeza Vai ser mais um escravo da bebida O que ela fez comigo, ela vai fazer contigo Vai destruir o seu sonho, sua vida Você vai pagar a conta, a conta da tristeza Vai ser mais um escravo da bebida O que ela fez comigo, ela vai fazer contigo Vai destruir o seu sonho, sua vida